É a batalha do cupcake! Paul e Lila contra Shana e Chrissy em uma grande batalha de cupcake de banana! Com 20 minutos restantes, os ânimos e os fornos estão esquentando! Cuidado, Rick! Desculpe, é meu preparador automático de banana. Economizo um montão de tempo. Nós temos um também. Na verdade, temos três. Oh, oh, você errou! Ah, Shani! O quê? Eu fiz uma escultura de gorila. Oh, tá nevando. Vestido novo, o que acha? Delicioso! Tcharam! Chrissy! Oh, tenha cuidado! Não! Não! Shani! Oh, não! Só faltam três minutos. Pronta pra cobertura? Só mais um minuto. Quem vai ganhar a batalha do cupcake? Mancha! Vinagre, tira manchas. Temos que deixar o nosso mais alto. Uma caixa de bicarbonato vai funcionar. Os últimos segundos estão acabando. Não aguento suspense. Quem vai ganhar? Oh! 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 Olha só que lindo! Gracie, não sabe o que acontece quando mistura bicarbonato com vinagre? Não! O quê? Um vulcão! Oh! Parece que hoje todas ganharam! E aí, Rick! Vamos brincar! Vamos brincar! Vamos brincar! Talvez possamos trabalhar juntas e dar um jeito! Isso! Ainda temos um minuto! Com certeza podemos fazer o melhor castelo de areia de todos! Ficaremos calmas e sem pânico! Eu tô em pânico! Um pouquinho mais arraba, Leslie também! Isso é impressionante, meninas! Obrigada! E viu? A ponte levadiça funciona de verdade! E o poço também! E se observar esta gemela... Verá um cavaleiro de areia minúsculo com uma armadura de conchinhas! Incrível, meninas! Desqualificadas! Vocês estão trabalhando depois do apito final! Nós sabemos! Este concurso foi para os cães! Meus parabéns, cães! O seu castelo era realmente o melhor! Uma pena que não possam vencer! Tudo bem! Só queríamos trabalhar juntas e nos divertir! Oh! E se fizermos um planetário? Legal! Legal! E a seguir... E a seguir... Ricky e sua colega de ser na pole! Você está sem voz! Eu já sei! Eu leio as frases enquanto você atua para ajudar no teste do Ricky! Vai! Vai! Vem aqui, pequenina! E veja a sua vovó! Nossa, vovó! Que olhos grandes a senhora tem! Ah, oi! Aham! Foi isso que ele falou sobre a dança? O que está acontecendo? Não! Eu disse... Vem aqui, pequenina! E veja a sua vovó! Nem pensar! Você tem que girar seis vezes o mais rápido que puder! Ah! Agora, bata os braços e ande igual uma galinha! Já chega! Ah, tá legal! Tchau! Não tem dança da galinha na história da Chapeuzinho Vermelho! Espera! Oi! Eu sou a Layla! Eu atendi o telefone! Ah! 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 Maravilhoso! Ricky, você ganhou o papel! E Layla? Adoraríamos ter você no elenco! Você é uma acrobata tão, mas tão talentosa! Na verdade, acho melhor só o Ricky ficar para o elenco. É que eu estou meio ocupada. Prontas para a torta? Quem chegar primeiro na cozinha, pegue o pedaço maior! Oh! Eu não entendo! Deixei ela bem ali! Alguém pegou a nossa torta! Como? Estão vendo esses arranhões? Só pode ser uma coisa! Uma invasão de robôs alienígenas! Destruir humanos! Torta! Oh, pois adoram tortas! Ridículo, Shane! Olha só a grama e a terra no chão! As fãs me seguem onde quer que eu vá! Olá! Queremos ver o que está vestindo! Infelizmente, fãs ficam com fome! Aqui não é uma torta! Vamos pegar! Ah, se eu não fosse tão adorada! A janela da cozinha está aberta! Isso explica tudinho! Ninjas de comida! Eles percorrem o mundo procurando coisas deliciosas! Nunca pensei que minha torta seria boa o bastante pra ninjas de comida! As melhores detetives de todas! O quê? São as pistas! Se juntarem todas elas, nos darão a resposta! Janela aberta, balcão arranhado, terra e grama no chão! Um ladrão que fica muito tempo do lado de fora! Tudo aponta pra uma coisa! Vocês são os ninjas de comida! Não! Só adoram tortas! Nós também! Tá legal! Oh, isso é tão fofo! E muito gentil! Ei, vamos brincar de pega-pega depois da sobremesa? Vamos lá! É melhor correr rápido porque estão chegando! Meninas, estão prontas? Vamos arrasar, agitar o pedaço! Vamos pra corrida mais doida do espaço! Laila, você conseguiu! Você veio pra corrida doida! É, Laila! Chegou a tempo pra corrida mais doida do espaço! Claro que cheguei a tempo! E eu tô vestida pra ganhar! Sabe por quê? A prima Clarice me mandou um torpedo! Ela também vai competir! Oh! O que tem a tal prima Clarice? É a arqui-inimiga da Laila! Arqui-inimiga? A vida toda, Clarice tentou me superar! Sempre! Sempre! Nossa, Laila! Que pintura linda! Sim, Clarice! Ah! Oh, nossa! Laila, olha! Eu fiz o meu primeiro vestido! Ah, uau! É parecido com o que eu fiz! É mesmo? Ah! Oh, Laila! Quer alguma coisa? Você está bem? Desculpa o atraso, pessoal! Ah, Clarice! Onde se o isso? Oi! Uhul! Oh, mas e eu? Oh, tá bom! Entendi! Dessa vez eu quero ganhar da Clarice! Então, vocês vão me ajudar a ganhar a corrida doida? Por favor! Não! É claro que vamos! Você é nossa amiga! E se isso é tão importante pra você... Ótimo! Então vamos falar sério! Pra linha de partida, pessoal! Vamos, vamos, vamos! Tem certeza que temos que vestir isso? Sem reclamar! Esse uniforme reduz a resistência ao vento e é fashion! Eu quero ver a Clarice superar essa! Ah, ótimo uniforme, Timmy Clarice! É tão fashion! Puxa! É, e ele reduz a resistência ao vento! O quê? Ah, como vai? Laila? Bom te ver, Clarice! Que ganha o melhor time! Ah, é claro! Pode ter certeza que sim! Timmy Pocket! Timmy Clarice! Vocês estão prontas pra corrida mais doida de todos os tempos? Primeiro, uma corrida de saltos com obstáculos! Depois, a montanha russa! Desçam pela tirolesa, saltem nos aros do parque aquático, escorreguem no topoágua, pulem nos balões e para a linha de chegada! Em suas marcas, em 3, 2, 1... Timmy Pocket na liderança! Cuidado, pessoal! O chão tá irregular! Mas isso não vai deter o Timmy Pocket! Vamos ganhar por você, Laila! E nada vai nos impedir, certo? Errado! Uau! Que manobra! O Timmy Clarice passa à frente do Timmy Pocket! Ah, não! Elas vão ganhar da gente na montanha russa! Clarice, cuidado! Tem um buraco no chão! Lá, lá, lá! Não tô ouvindo, Timmy Pocket! Vocês não pod... Ah! Clarice! Eu tentei te avisar! Ah, não! A Clarice caiu! O Timmy Pocket recupera a liderança! Foi muito legal você ter tentado ajudar a Clarice, Polly! É, bom! Chega de ajudar! A gente veio aqui pra ganhar! Ah, um carrinho! Subam! Será que é uma hora ruim pra lembrar vocês que tenho medo de altura? Sim! Vai, vai, vai! Ah, eu não consigo! Consegue sim! Parece pior do que é! Só precisamos seguir o caminho verde! Não, é que é muito alto! Eu não consigo! Tem que conseguir! A Clarice tá na montanha russa! Vamos! Eu sei que está com medo, mas eu juro que vai ficar bem e a Laila precisa de você! Certo! Pela Laila! Já! Esquerda! Esquerda! Agora direita! Agora no meio! Aquele ombro! Eu consegui! Não é tão divertido! Agora chegou a vez dos aros! Olha! Na sua cola, Laila! Precisamos de um plano científico! João Henrique, alguma ideia? Na verdade, sim! Se eu registrar os diâmetros e velocidades de todos os aros, a elasticidade da superfície do solo e os tempos dos jatos d'água, eu poderia determinar os pontos de lançamento ideais para a aceleração máxima sem interferência dos jatos d'água! Ah, traduzindo... Me sigam! Rápido, rápido! Descerem! Tomem! Abaixem! 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 Podem ir! Eu alcanço vocês! Subou a escada! O tubo-água vai nos jogar nos balões, daí corremos até o outro lado! Vamos! Oh, não! Não! Uau! Polly! Não! Polly, aonde você pensa que vai? Estamos no meio da corrida A corda do balão soltou Não, e agora? Vamos descer lá e continuar a corrida Pode deixar, eu vou pular Não, é muito alto e a água é muito rasa, vai se machucar Eu vou ficar bem, terminem a corrida sem mim Não, nós vamos salvar a Polly primeiro, depois derrotamos a Clarice Laila, isso é muito nobre Eu sou muito nobre, além disso temos que terminar juntas ou seremos desclassificadas Johnny, o próximo passo Dada a velocidade do vento e a trajetória dos balões, ela vai chegar ao zoológico em quatro minutos Então vamos chegar lá em três Na sua cola, Laila Vamos buscar a Polly, já! Tudo bem, eu preciso descer, mas primeiro eu tenho que parar essa coisa Pelos meus cálculos, o vento vai trazer a Polly aqui A Clarice passou a nossa frente, cadê a Polly? Ei, pessoal! Polly! Eba, ainda estamos na corrida Digo, vamos salvar a Polly Só mais um pouquinho, Polly Daí podemos pegar a corda Oi, Laila Tchau, Laila Ah, não adianta Não vamos salvá-la a tempo de ganhar da Clarice Direcione, Polly! Direcione! É! Só mais um pouquinho, Polly Mais perto, mais perto Polly, segure em cima! Segure em cima! Com o peso extra, vamos pra baixo Conseguimos! Estamos diminuindo! Estamos caindo! E olhem onde vamos aterrissar! E vejam de quem vamos ganhar! Mirem, precisamos mirar! Deixem comigo! Uou! Parece que as corredoras estão chegando Com o time Clarice na liderança! Isso! O time Pocket voa pra cá e ganha! Meus parabéns, time Pocket! Ganharam a corrida doida! Ganharam! Ganhamos! Conseguiu, Laila! Ganhou o da Clarice! Ganhei mesmo? Ótimo trabalho! Então, você ganhou a corrida doida! Laila! Ganhei! Clarice! Ai, eu sabia! Você é sempre melhor que eu em tudo! O quê? Não sou, não! Ai, até parece! E quando éramos pequenas e você pintava coisas originais enquanto eu só fazia cópias? Parabéns para Clarice pela excelente imitação do Da Vinci! E para Laila por uma imaginação que o próprio mestre admiraria! E quando fizemos o mesmo vestido! Só que o seu era simples e glamouroso! E o meu era impossível de vestir! Uou, uou, uou! Ah! E quando você quebrou a perna! Só que eu era tão desastrada que eu quebrei as duas pernas, os braços e quase a cabeça! Ai, Clarice! Melhoras, queridas! Uou, uou, uou! Uou! Eu tô bem! Você é sempre melhor que eu em tudo! Não dá pra discutir! Se for pra competir com você, não tem como eu ganhar! Foi você que ganhou! O quê? Eu não fiz o percurso da corrida doida! Minhas amigas precisavam de mim e isso era muito mais importante! Assim como sermos primas, é muito mais importante do que qualquer competição! É sério? É! A partir de agora, não competimos uma com a outra! Cuidamos uma da outra! Viva para o time Clarice! É! Ah! A melhor corrida doida de todas! É! Oi, pessoal! Estamos tentando quebrar o recorde da maior pilha de panquecas de todas! Já conseguimos quebrar o recorde? Não estamos nem perto ainda! E o tempo já tá acabando! Solução simples! Botar pra quebrar! Ah! Oh, não! É impossível! Nossa pilha de panquecas está mais baixa do que antes! É totalmente possível! Olhem! Parece divertido! Estamos dentro! Meninas, se não voltarem, nós não vamos... Rick, me desculpa! Tudo bem! Tá deliciosa! Ah, meninas, olhem aquilo! Ah! O Poço dos Desejos! Devíamos fazer um pedido! É uma ótima ideia, Chrissy! Eu primeiro! Eu desejo ser uma famosa estilista de roupas caminhando no tapete vermelho mostrando minha última coleção de alta costura! Eu desejo ser a primeira criança no espaço! Olhem! A lua! Eu desejo poder pintar um arco-íris no céu! Um arco-íris sorrindo! Sua vez, Polly! Ah! Polly! Pra onde ela foi? Obrigada! Muito obrigada a todos! É isso aí! Olhem! A lua! Um arco-íris no céu! Aquilo foi fantástico! Então, vocês gostaram? A melhor coisa de todas! É! Foi inacreditável! Mas, Polly, acabou não fazendo o seu desejo! Eu desejei poder realizar todos os desejos das minhas amigas! E desejei que pudéssemos fazer um passeio num rinoceronte colorido pelo zoológico! Vem logo, Polly! Tô louca pra te mostrar uma coisa! Um minuto, Chrissy! Vocês dois querem ver? É a Polly e as Pockets detonando no palco! Tô chegando! Voa lá! Bom, o que acha? Você adorou? Adorei! É! É muito linda! E você sabe o que é, né? Eu quero muito que as pessoas entendam! É claro que que é! Porque é um tema tão importante e é... É... Macacos jogando xadrez! Não, não, não é isso! Eu só tô brincando! É lógico que é... É... Terremoto? Tentando tirar água do ouvido! Não, não! Eu quero dizer... Animais enlouquecendo no Halloween! Que é brincadeira, é claro! Acho que sei o que está acontecendo! Ah, Chrissy, desculpa! É que... Ah, eu sabia! Tá de cabeça pra baixo! Oh, ainda bem que você percebeu! Agora você pode me dizer o que é! Oh, Chrissy! É perfeita! É a Polly e as Pockets do palco quando aquele cara do público soltou todas as bexigas pra cima! Isso! É exatamente isso! Emergência! Perdi a minha super pomada puladora da Shony! Sua super o quê? Eu deixei bem aqui, hein? Um pote redondo! Você quer dizer um pote igualzinho ao do meu fermento? Você pôs minha super pomada puladora da Shony nessa massa! Olha só! Melhor pula-pula de todos! E tenho a melhor ideia de todas de como usá-la! Um, dois, três... Vai! Oi, senhora Macroque! Polly! E agora eu vou parar! Shony, eu não consigo parar de pular! Oh-oh! Tem um erro na fórmula! Quanto mais você pula, mais potente ela fica! Mais potente? Cuidado, eu tô chocando! Pra você! Shony! Eu tô tentando! Preciso de um super grude pra contrabalançar a pulação! Caramelos! É uma emergência, eu te pago depois! Eu devolvo já já! Shony! Isso tem que acertar embaixo do seu pé! Incrível! Você não quer tentar também? Ah, adoraria! Por mais! Eu vou te pegar! Tudo bem, Chrissy! Pode subir! Ah-ah, Polly! É alto demais! Você consegue, Chrissy! Layla, abaixa a escada! Abaixando a escada! Não! Ops! Como é que vocês vão descer? Já vamos conseguir descer! Eu posso construir algo incrível pra nos ajudar! Eu já construí algo incrível! Ela serve lanches! Tadá! O Masa Del tá pra três pessoas! Ah! Isso é incrível, Polly! Eu acho que tá meio devagar! Oh! Ah! 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 Chrissy! Estamos descendo rápido! Precisamos de ajuda! O que eu devo fazer? Ah! 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 Um machinelo gigante? Como vocês? Ah! Tá tudo certo! Ah! Venham na minha direção! A aterrissagem mais deliciosa de todas! Ah! 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 Chrissy! Chrissy, você está bem? Fantástica! Eu adorei aqui em cima! E nós adoramos o seu trampolim! Ah! 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 Quem chegar por último é a mulher do padre Nossa, Polly, foi o seu estômago? Deve estar morrendo de fome Não, é meu toque de celular para o zelador do zoológico Oi, Adam Oi, Polly Eu preciso da sua ajuda Poderia vir até o zoológico? Agora mesmo Pode deixar Meninas, ele precisa de nós no zoológico Desvio O zoológico não é pra lá? Nel, se quisermos chegar lá, rápido Polly, não dá É claro que dá Nosso amigo precisa de nós Eu preparei tudo pra uma emergência dessas Tá vendo esse botão vermelho no seu guidão? Tá falando desse aqui? Que bom que vocês chegaram Eu acabei de receber uma ligação incrível da Rosalva Silva O zoológico Polifil pode ser o futuro lar do gato do deserto dela Você sempre quis um gato do deserto Eu nem acredito que isso pode acontecer mesmo O que é um gato do deserto? É um dos animais mais raros e mais bonitinhos do universo Olhem Precisamos conseguir esse gato E podemos, se impressionarmos a Rosalva Silva Mas ela chega em uma hora E ainda tem mil coisas pra fazer pra deixar esse lugar pronto Como assim? O zoológico já não tá perfeito desse jeito? Perfeito pra nós Mas e se não for perfeito pra ela? Eu ainda preciso limpar os habitats Decorar tudo Dar banho nos animais E é por isso que nos chamou Pode deixar Juntos vamos fazer deste lugar o melhor zoológico de todos Uau Ficou demais Muito obrigado mesmo Disponha Só uma coisinha Onde estão os animais? Não tô entendendo Estão se escondendo? Devem estar Só poderiam sair se alguém deixasse os portões abertos Coisa que com certeza não fizemos Exato Ups Isso não pode ser verdade Não agora Não quando a Rosalva Silva vai chegar Ela chegou Olá Olá Tem alguém aí? Quê? Animais no parque de diversões? Chimpanzés no teatro? Peraí Como assim eles foram embora? Como assim não sabem onde eles estão? Não Peraí Que loucura Eu vou ter que contar pra Rosalva Silva Adam Você vai conseguir aquele gato Fique aqui e atenda os telefones Assim nos diz pra onde ir Pickles e Spice distraiam a senhorita Silva Vamos reunir os animais Alô? Será que Pickles e Spice vão conseguir distrair Rosalva Silva? Está brincando? Vão deixá-la tão feliz que ela nem vai pensar em entrar no zoológico Lá estão eles Ei pessoal Hora de voltar ao zoológico Isso não é um bom sinal Não mensagem doada De fazer na padaria Eu vou Fica no caminho do zoológico Todas deveríamos ir Isso aí Vocês ouviram a Polly Nós vamos Nada de brincadeira Brincadeira É isso Brincadeira Os animais saíram pra brincar E se quisermos que eles voltem Temos que brincar com eles lá Como? Aproximem-se E venham conhecer a melhor barraca de jogos de todas Dois participantes? Perfeito O jogo é assim Quem jogar o porco espinho mais longe Ganha este lindo bichinho de pelúcia Quem começa? Muito bom Mas você pode fazer melhor, não pode? Muito bem Mas algum de vocês consegue jogar mais longe? Mais ou menos até a padaria? Muito bom Mas temos um compromisso Temos o ganhador Alguém quer biscoitos? Esperem bem aqui Eu não acredito Que um chimpanzé mergulhou numa rosca de geleia gigante? Não Que alguém misturou listras com bolinhas Olha Pessoal Quem quer fazer uma surpresa pra amiga Zebra? É mesmo? Ei, oi! Está ocupada? Nós temos uma coisinha pra você O que estão esperando? Vamos comer Não quis dizer Vamos voltar ao zoológico? Ainda não Nós temos que achar as girafas Engraçado você ter dito isso Prontos pra mais diversão? Já chega Temos um compromisso e vamos entrar Chimpanzés na sua chaminé Pandas na sua dispensa Temos que desligar Anda logo, Polly Por favor Precisamos chegar ao zoológico já? Mas fica lá do outro lado do parque Você esqueceu o nosso atalho? Acho que a Polly preparou pra uma emergência dessas Estão vendo esses botões vermelhos nos patins? Apertem! Os animais têm que voltar imediatamente Adam! Conseguiram! Eu disse que iríamos voltar a tempo Todos de volta aos seus habitats Espera! A senhorita Silva não pode vê-los assim! Assim como? Eu não entendo Animais normais de zoológico não carregam brinquedos Temos que nos livrar de tudo isso Antes que a senhorita Silva veja Já chega Chega de brincadeira ou vou embora Já estou indo! Tá legal, pessoal Guardem seus brinquedos É só um pouquinho Mas onde? Ahn... Na cabana Finalmente achei que nunca iria ver este zoológico Rápido, de volta aos seus habitats Que barulho é esse? É só eu Eu sou o cantora E estou aquecendo Que ótimo Então Este é o zoológico É muito... Agradável Mas acho que não é bem isso que estamos procurando Obrigada pela atenção Espera! Mas senhorita Silva Tente entender O Adam sempre quis um gato do deserto aqui no zoológico É o sonho dele Eu sinto muito, mas... Cuidado! Bem, então é deste zoológico que você cuida Desculpe, senhorita Silva Tentamos deixar tudo normal para a senhora Mas os animais aqui adoram se divertir E nós também É mesmo? Que bom! Porque eu também! E o gato do deserto também! Senhorita Silva Está dizendo o que eu acho que está dizendo? Estou dizendo Que você não devia ter tentado mudar nada Este é o melhor zoológico de todos Assim como está E o melhor lar para o gato do deserto? Ele não ficaria feliz em nenhum outro lugar Bem-vindo ao lar, gato do deserto Bem-vindo ao lar! Uhul! O melhor dia de todos! Tchau! 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 Obrigado.